Como abrir um CNPJ para empresas de treinamentos e cursos livres? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o contador Alteio Alves. Você está no canal Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para micro, pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Se inscreva no canal, ative as notificações. E nesse vídeo nós vamos falar para você como abrir uma empresa de treinamentos e de cursos livres. Quando você precisa abrir um CNPJ, você sempre se pergunta o porquê que eu estou abrindo esse CNPJ, se vale a pena ou não ser pessoa física ou jurídica. Quando nós falamos de cursos livres e de empresas de treinamentos, nós entendemos que você vai prestar um serviço de venda de cursos online ou de mentoria ou prestar serviço de treinamento também dentro das empresas. E independente da situação, se pessoa jurídica é importante por dois grandes motivos. Primeiro, pela questão tributária, que você vai reduzir a sua questão tributária na sua emissão de notas. E você também ganha com a empresa que te contrata quando é pessoa jurídica, porque se você é pessoa física, ela chega a pagar até 28% de tributos patronais em relação àquilo que ela paga para você como um autônomo. Então é importante você entender que para a empresa contratar uma pessoa física também para prestar serviço é muito ruim e a gente acaba ali perdendo dinheiro. A empresa acaba perdendo dinheiro, então ela não quer contratar você como pessoa física, quer contratar você como pessoa jurídica. Então esses são os dois fatores que te levam a abrir uma empresa. Então nós temos ali um KNAI de treinamento e desenvolvimento que serve para esses cursos livres e mentorias, palestras e outras situações que não necessariamente precisam ser realizadas por um administrador ou alguém ali relacionado. Inclusive uma dica importante, muitas pessoas acabam recebendo uma carta do C.R.A. pedindo ali, notificando as empresas para se vincularem ao Conselho Regional de Administração ou ter ali um administrador responsável técnico por essa empresa. Então a gente está separando isso. O C.R.A. precisa também avançar nesse sentido porque não necessariamente um treinamento de curso livre ou uma mentoria tem que ser dada por um administrador. Não faz nenhum sentido isso, mas isso está acontecendo. Então é importante você entender isso no KNAI ali de cursos de treinamentos e cursos gerenciais. Tá bom? Então outro ponto que a gente precisa pensar dentro desse processo é no momento de você abrir a sua empresa, no momento de você constituir o teu CNPJ, colocar as atividades corretas. Então eu vou só no passo a passo de como você vai abrir o teu CNPJ. Primeiro, nós vamos fazer uma viabilidade de endereço. Então é interessante você ter o endereço virtual, o endereço de currículo que a gente pode te indicar, mas pode ser o endereço da sua casa, só que ele vai ficar público, né? Precisa entender isso. Ele fica público no momento que você vai abrir a sua empresa. Então às vezes não vale a pena abrir o endereço de casa. Segundo, nós temos aí, depois que vem a questão do endereço, faz a viabilidade da prefeitura, a prefeitura fala, não, beleza, essa atividade pode estar aqui. A gente vai elaborar um contrato social, registrar esse contrato social na junta comercial, depois na receita para pegar o teu CNPJ, e depois no município para tirar a sua licença municipal e o alvará de funcionamento quando necessário também. Mas normalmente para essas atividades sai de forma automática ali. O alvará de funcionamento tem visto que você acaba não recebendo ninguém ali na sua sede quando você está no home office, por exemplo. Está certo? Então esse é um passo a passo. Depois você tem ali uma necessidade também de ter um certificado digital para poder emitir notas fiscais e ter ali um sistema para poder te ajudar a fazer isso. Mas você não se preocupa. Todo esse processo de abertura de empresa e pós-abertura de contabilidade especializada nós realizamos para você. Então você vai entrar em contato conosco, os links estão aqui na descrição, e nós vamos abrir a sua empresa, realizar a melhor classificação para redução de carga tributária e te ajudar a prosperar através de uma contabilidade organizada e especializada no teu segmento. Então é só entrar em contato conosco, estamos aqui para poder te ajudar. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.